Música Vamos ouvir o dado cavalcante? O dado admitindo que a situação do Paraná para o acesso realmente é praticamente impossível. É muito difícil o Paraná subir para a Série B nessa competição. Os resultados já estão acontecendo. O que aconteceu a nosso favor na rodada passada não está acontecendo agora. Mas a gente vai continuar fazendo a coisa da melhor forma possível, com muito profissionalismo, com muita hombridade. E, óbvio, pedindo sempre a Deus uma bênção a cada dia, uma lucidez para responder perguntas difíceis, para esclarecer derrotas, porque quem fala na derrota sou eu, e assumo todas que porventura eu vim aqui e coloquei sempre os pontos que eu julgo que ia acontecer. Por isso que eu questiono o trabalho do dado em alguns momentos. Mas ele tentou, né? Não, não, tentou. Exemplo, a partida contra o Figueirense. Agora, tentou. Ó, o Alex Bruno não tinha jogado sequer uma partida nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O Edmar falhou lá na partida contra o Boa? Até falhou. Mas, olha, eu acho que a mudança foi arriscada. E o tal do Alex Bruno ontem mostrou que não tem qualidade para jogar nesse time do Paraná. Ele já deu uma cotovelada no início do jogo, poderia ter recebido cartão vermelho. Ele foi limpar a área, deu de presente para aquele camisa 20 lá, que quase fez o gol. Aí, no segundo tempo, tocou a mão na bola. Cara, eu teria escalado o Edmar e teria mantido o Luiz Carlos, que fez defesas inacreditáveis aí durante o campeonato. É, Crispim, olha, sobre o Alex Bruno, né? No Campeonato Paranense a gente já viu que ele não tem muita qualidade. Mas então, mas o que mudou? Mas foi uma aposta, né, Crispim? Tentar mudar alguma coisa, tentar fazer um barulho. Mas quando muda, muda para melhor, pô. O cara não jogou uma partida sequer. Se o Alex Bruno não tem essa qualidade, mas pelo menos ele xinga, ele chuta o balde. Eu também, me coloca lá para jogar. Eu xingo todo mundo, pô. Só dou bico, e aí? Eu acho que o Dado tentou, sabe, Crispim? Eu vejo que a torcida do Paraná também não deve culpar o Dado Cavalcante. Veja aí, por exemplo, não foi ele que perdeu esse gol, né? O Reinaldo, com toda a qualidade que a gente sabe que tem, perdeu um gol incrível. E depois, né, esse lance até nem tanto, mas depois a gente tem mais um lance aí do Morales, que também foi incrível o gol que o Morales perdeu. Ah, e o goleiro Neivaldo fez defesas inacreditáveis, né, no segundo tempo. É, também, né? É aquela história de sempre aí nos Jogos do Paraná, né? O goleiro adversário pega tudo, e aí o Paraná toma um gol e nada. Olha aí, ó, que gol que o Morales pede, né, Crispim? De repente poderia até dominar. E aí a falta, né, essa falta clássica, né, todo mundo sabe que vai jogar lá para o meio da área. A zaga, incrível, né, o Alex Bruno não conseguiu cortar, né? Então, o Alex Bruno, você disse tudo, o Alex Bruno não conseguiu cortar. Aí, ó, será que o Edmar não cortaria? Agora, a falha do Marcos de jeito nenhum, né? Depois que a bola bate no chão ali, aí não tem o que o Marcos fazer. Aliás, o Marcos foi bem no jogo ontem também. Eu acho que foi o que eu falei, o Dado tentou alguma coisa, não deu. É uma decepção. Eu acho que hoje, sabe, Crispim, o que a gente tem visto aí é caça as bruxas, digamos assim, ou acharam culpado. Olha aí a torcida, né? Então, quem é o culpado? É a diretoria, são os jogadores, é o técnico Dado Cavalcante. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto